Música Pois é, senhoras e senhores, hoje, como ajudar o seu filho ou a sua filha A estudar sozinhos em casa É, eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas Deixa eu só entrar em outra rede social aqui, só um minutinho A estudar sozinhos em casa, pronto Então a gente vai entrar ao vivo aqui também E pronto Ó, 3, 2, 1, estamos ao vivo Aí, maravilha Então, tema de hoje, gente Todo mundo preparado, gente Tô vendo gente aqui no YouTube já, já tem pergunta, show Ó, Maria, vou responder a sua pergunta Tá, vamos lá, gente Tema de hoje Como ajudar o seu filho ou a sua filha a estudar sozinho em casa Essa é uma das grandes dificuldades que mães e pais ou responsáveis têm com essas crianças e adolescentes E a minha ideia é tentar ajudar você aqui a melhorar esse processo de alguma maneira Fazer com que isso aconteça de uma maneira mais leve, né? Eu recebo com muita frequência perguntas como Bruno, qual que é a melhor técnica de estudo para o meu filho ou para a minha filha? Como que eu faço eles aprenderem mais rápido para não ter que ficar desesperada na hora das provas? Bruno, como que eu posso ajudá-los e eles a aprender melhor? Porque eu fico angustiada com essa situação toda Então a minha ideia aqui hoje é tentar dar uma luz para você aqui nesse processo todo Me avisem aqui, gente, se essas perguntas são interessantes para vocês Ou se vocês preferem falar de outros temas, tá? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo me faz Então eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês, tá? Para vocês já se prepararem Quem sabe como que funcionam as coisas aqui, já sabe Esse é o momento de você convidar uma outra mãe, pai, responsável Para assistir esse conteúdo, para que você possa trocar experiências Por quê? Gente, neurociência já comprovou O aprendizado com os nossos pares é muito rico E potencializa tudo o que a gente aprendeu Ou seja, se você quiser criar uma memória de longo prazo Convida alguém para assistir essa aula com você Para que vocês possam trocar experiências depois Agora, se você já convidou Coloca aqui nos comentários, por favor Bruno, convidei a fulana de tal Ou convidei umas amigas Mandei no grupo da escola Mandei no grupo do condomínio No grupo do bairro Eu vou adorar saber quem está convidando outras famílias Para participar aqui, tá? Aí, já coloca nos comentários aí Quantos anos o seu filho tem A gente vai falar um pouquinho sobre isso Separando por idade hoje Porque faz diferença a idade também Então coloca nos comentários aqui, por favor Quantos anos os seus filhos têm Qual a idade aí dos seus filhos, né? Ó, a Thaís já falou aqui que o filho tem 10 anos E está complicado lá na casa dela Quem mais aí está complicado Fala para mim, por favor Só para a gente saber que estamos entre iguais aqui Pessoas que passam pelo mesmo desafio Ou por algo muito parecido, né? Hoje, só para vocês saberem Para já dar um panorama geral Eu já vou falar para vocês Exatamente qual vai ser a conclusão da aula de hoje E depois eu vou caminhar com vocês Para que a gente chegue nela, tá? A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre A parte da ajuda A gente vai discutir sobre ajudar O que é, de fato, ajudar A gente vai falar sobre estudar sozinho, né? Sobre a parte de estudar Qual é a diferença entre estudar e aprender A gente vai falar também sobre essa parte do sozinho Por que é importante eles aprenderem sozinho E o que é, de fato, aprender sozinho Também eu vou falar dessa parte do em casa, né? Então como que a gente potencializa essa parte da casa Do ambiente familiar como um todo, tá? E no final eu vou chegar na seguinte conclusão Posso dar a conclusão logo de cara aqui para vocês Para vocês já entenderem como que a gente faz tudo isso depois? Vou fazer diferente a aula de hoje, ó Então eu já vou pegar aqui o pessoal Tem filhos com 12 anos, 8 anos E está difícil 9 anos, 11 anos Então está vendo, gente, ó Tem aqui 16, 17 anos 18 anos até 22 anos Então, gente, tem gente com filhos de todas as idades, tá? Vai servir para todo mundo aqui Eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma maneira, tá? Ó, o José está falando aqui que o filho não gosta de estudar Fala que é chato E que tem coisas mais legais para fazer Muito difícil essas coisas em casa Ontem fui dormir chorando por causa da lição de casa Tem 9 anos, está na 4ª série Aí Dani falou que tem 12 anos A Mari, 12 anos Show de bola, gente Então, vamos lá Princípio básico, gente Vou fazer a conclusão aqui para vocês E a gente vai caminhar para ela, né? Então, qual que é o objetivo aqui hoje? Eu quero te mostrar, gente Que se você quiser realmente ajudar o seu filho ou a sua filha A estudar sozinho em casa Você precisa fazer com que esse processo seja divertido Sim, precisa ser divertido Conta pra mim Uma das coisas que você aprendeu Que não foi divertido no final E eu já vou falar pra você que Ah, Bruno Passei por experiências difíceis Tudo que eu aprendi Eu aprendi na marra Pode até ser que isso tenha acontecido Isso acontece mesmo Mas o que acontece, gente? A gente precisa entender que muitas vezes A sensação de superação Ou seja, eu queria aprender algo Aquilo era um desafio pra mim Foi difícil Eu sofri nesse processo todo Mas no final conseguir Faz com que a gente sinta Essa sensação E isso faz com que seja divertido Ou seja, no final das contas O processo é prazeroso Mais ou menos como ir à academia Não é todo mundo assim Que gosta de ir na academia Mas depois que a gente vai A gente fala Nossa, tarefa cumprida Gostei Gente, deixa eu só pegar aqui Que tem um vizinho novo Eu não preciso fechar Essa luz que tá aí Pronto Então depois É, boa Então depois de ir na academia A gente fala Nossa, essa sensação é gostosa Eu quero mais disso Então aqui Eu vou tentar ajudar você A entender um pouco mais Como que a gente faz Pra que essa sensação boa Após os estudos Aconteça Tá bom? Faz sentido? Podemos seguir assim Posso começar a minha aula Se você me der permissão Pra começar a aula Já pega um papel E uma caneta Na verdade um papel não Pega o seu caderno aqui Né? Dos estudos que você faz comigo Né? Se você ainda não tem Tá na hora de você ter O seu caderno de estudos aqui Do canal da PIV Educacional E depois Né? O que a gente vai fazer? Você vai começar A tomar notas Do que é importante pra você E pra dar permissão Pra gente começar Assim Logo essa aula Já clica no gostei aqui Dá aquela chuva de corações Pra convidar outras mães Outros pais Outros responsáveis Pra esse nosso canal maravilhoso Ó Deixa eu só Pegar o tema da aula aqui Deixa eu colocar aqui embaixo Pro pessoal Que tá me perguntando Como ajudar Ajudar Os filhos A estudarem Opa Estudarem Sozinhos Tá Opa Assim que o meu comentário for Eu fixo ele aqui Fixar o comentário Pronto Foi Show de bola Então vamos lá gente Chuva de coração Está acontecendo Obrigado gente Eu vi o pessoal Clicando no gostei aqui Muito, muito obrigado Tá Isso ajuda o canal a crescer E a gente vai lá Agora Então o primeiro passo Gente O primeiro passo E o passo mais importante Desse processo todo Qual é o seu Qual é o seu processo de aprendizado Como que você Aprendeu as coisas Que você aprendeu até hoje Coloca nos comentários aí Ou no seu caderno De estudos juntos aqui Coloca essa pergunta Como Faz essa pergunta Como Escreve lá Como Você Aprendeu O que você sabe até hoje Depois Tenta responder Por favor Tenta responder essa pergunta Gasta um tempinho Tentando responder essa pergunta Porque vai Fazer diferença Tá Se você Não Entendeu o seu processo De aprendizado Vai ser muito difícil Você conseguir diferenciar O que é o seu processo Do que é o processo deles Para que vocês Juntos Consigam Aprender a aprender E melhorar Esse processo juntos E façam com que Tudo isso Seja divertido Porque por exemplo Imagina o seguinte Se eu fico tentando Ensinar a você O jeito como Eu faço as minhas contas De matemática Por exemplo E é diferente Do jeito que você faz Porque o seu estilo De raciocínio é diferente E eu fico falando Para você Que está errado Que está errado Que não é assim Que se faz A gente vai ficar Entrando num embate Aqui Eu e você Pegando e discutindo E você vai falar Nossa meu Deus O Bruno é muito chato As coisas tem que acontecer Sempre do jeito dele Por que que é assim e tal E a gente vai parar De se relacionar Em algum momento Tá Então Para que isso não aconteça Você precisa primeiro entender Que existe sim O seu jeito de aprender Mas que o jeito Do seu filho Ou da sua filha De aprender É outro E é diferente E a Maria Andesa Perguntou aqui Mas como é que a gente faz Para que eles entendam Como que eles aprendem Então o primeiro passo É você entender Como que você aprende Coloca aí gente Só responde Só fala eu Se você sabe Como você aprende Se você tem clareza De quais são os processos Que você precisa dar Quais são os passos Que você precisa dar Para aprender alguma coisa Coloca eu nos comentários aqui Só para a gente ter uma ideia De quantas pessoas De fato sabem Como que aprendem E aí Tem muita gente que vai falar Ah para eu aprender É só estudar Tá Então como é que estuda Como que é o seu jeito De estudar Porque eu vou te falar uma coisa O meu jeito de estudar É completamente diferente Do jeito da Larissa estudar Que é completamente diferente Do jeito da minha irmã estudar Que é completamente diferente Do jeito da minha mãe estudar Que é completamente diferente Do jeito dos meus alunos estudarem Né Então Se é só estudar A gente precisa Definir mais Como é que a gente aprende De fato Né E aí Pensando nisso Eu quero entrar Né Como o tema de hoje É como ajudar o seu filho A estudar sozinho em casa Eu quero entrar Nessa parte da ajuda Primeiro Se a gente está disposto A ajudar A gente precisa entender Que ajudar Tem vários significados Ajudar Pode ter um sentido De prestar socorro Então Se você está querendo ajudar Porque o seu filho Está em uma situação Assim Problemática E ele está precisando De socorro É um tipo de atitude Que você vai ter Se você está querendo ajudar O seu filho No sentido de Dar assistência Porque Enfim Você tem Alguns desafios Mas Não é sempre Aqueles precisam de ajuda As suas atitudes São outras Se você está Querendo ajudar O seu filho No sentido de Auxiliar Assim só Ajudar a pensar Um pouquinho As suas atitudes Têm que ser outras São quase São vários jeitos De Olhar isso tudo E de olhar Essa ajuda E aí eu quero te contar Uma história aqui Minha mãe Professora de inglês Como muitos de vocês Já sabem E Eu estava numa escola Que tinha Se não me engano Umas 250 palavras De vocabulário Só Por prova De inglês 250 palavras É palavra pra caramba Gente Basicamente A gente tinha que ler um livro E tinha umas palavras Diferentes lá E o professor Tinha umas listas E tinha Alguns textos Que a gente tinha que preencher As lacunas E tinha alguns Que a gente tinha que escrever A definição Ou seja Era muita coisa Pra estudar Numa tarde Na véspera da prova Nesse momento A minha mãe Na intenção de me ajudar Muitas vezes Ia lá E fazia Colocava Tudo bonitinho Minha mãe é muito organizada Ela colocava tudo bonitinho Num documento Assim do Word Imprimia Super difícil Pra ela Então Na intenção de me ajudar E na intenção de se ajudar Porque ela não queria passar Por aquela sensação De sentir vergonha Ela acabava fazendo isso Então vamos prestar atenção Se você está querendo ajudar O seu filho Porque a gente está Numa situação de socorro Então no caso Da véspera da prova A minha mãe fez essa ajuda Que de fato me ajudava Só que criou Uma dependência Então toda vez Eu entrava no mesmo ciclo Eu sabia que No final do semestre A minha mãe ia chegar lá E ia fazer aquela lista Que ia ser muito mais fácil Estudar do que eu ler Todo aquele livro E prestar atenção E fazer tudo Que eu precisava fazer Então você está Numa situação Onde você precisa Prestar socorro Pro seu filho Porque ele está Numa situação Perigosa De repetir de ano Pegar uma recuperação Essa ajuda Ela pode acontecer Só que você precisa Saber quais são Os próximos passos Porque o próximo passo É assim que acabar Essa situação de socorro Onde você está Numa situação problemática Você precisa entender E sentar com o seu filho Conversar Pra traçar um plano De ação Termo bonito Aqui de falar De quais são os próximos passos Que vocês vão dar Pra que aquilo Não aconteça de novo E aí você já pode explicar Ó, na próxima vez Eu não vou fazer isso Por quê? Porque estou cheia de trabalho Porque estou tendo que ajudar A minha irmã Na loja dela Porque estou precisando De ajuda na minha loja Porque estou no meu trabalho Sei lá Entendeu? A gente tem que ter A nossa vida também Né? Então você pode falar Ó, te ajudei agora E agora Vamos sentar Pra se planejar Pra que isso não aconteça de novo Né? Como é que você se sentiu Quando eu já dei? Foi fácil Então tá Vou te ensinar Como é que faz Essa lista Por exemplo Né? Então ó Você vai ler o livro Pega as palavras Que você não entende E procura no dicionário Nossa mãe Mas isso é muito chato Cara Ou você faz isso Ou a sua nota vai vir embaixo Você se incomoda Com a nota baixa? Você quer ficar de recuperação? Né? Não mãe Não quero Você quer perder as férias ali Prejudicar a família inteira? Não mãe, não quero E aí Não é falar num tom de ameaça Né? Olha, se você não fizer isso Você vai ficar de recuperação Eu só perdi as férias Não É falar num tom De quem tá mostrando O que vai acontecer Né? De usar o seu córtex pré-frontal Que entende tempo E consegue tomar decisões E emprestar isso pra ele Ou pra ela Pra que eles consigam Pra que você faça a pergunta certa E eles consigam chegar Nas conclusões Então filho O que vai acontecer Se você não pesquisar no dicionário? É uma pergunta que você pode fazer Aí eles vão pensar Ah, nada Nada Será que na hora da prova Não, mãe Você vai fazer a lista Não, da próxima vez Eu não vou fazer a lista Então quais são as alternativas? E gente Essa conversa Ela precisa acontecer Num momento Onde vocês estão calmos Num momento Longe Da situação de socorro Que muitas vezes A gente acaba deixando acontecer Porque normalmente Passa a situação de socorro E a gente fala Nossa, ufa Passou dessa semana de provas Agora posso se cansar Não Passou a semana de provas Agora você precisa fazer um trabalho De entender o que aconteceu Na semana de provas O que deu certo O que deu errado E o que vocês podem melhorar E vocês tem que fazer isso juntos É o melhor jeito Pra gente conseguir Ajudar de fato Essas crianças É mostrar pra eles Que eles podem tomar decisão É trazer autonomia Né? Então Quando que a gente pode Ajudar uma criança Adolescente Nessa parte de estudos Né? Quando A gente não dá As respostas Pra eles Quando a gente Tá ensinando Eles a pensar Né? Quando a gente Tá de fato Educando Lembrando, gente Que educar É dar luz Pro que tá dentro É, esse é o significado Da palavra educar É dar luz Pro que tá dentro Então Se você não tem clareza De qual que é o seu jeito De aprender E qual que é o seu jeito De estudar Você precisa primeiro Dar luz Pro que tá dentro de você Pra como que você aprende Pra depois conseguir De fato ajudar Uma criança ou adolescente A dar luz Pro que tá dentro dela Entende? É mais ou menos assim É Vamos imaginar Que eu tô aprendendo A cozinhar E eu quero fazer Um bolo de cenoura Se eu e você Juntos Né? Vamos aprender A fazer bolo de cenoura E eu não sei fazer bolo de cenoura E nem você O que que vai acontecer? A gente pode errar juntos E a gente pode aprender juntos E a gente tá num Num patamar igual Onde eu e você Estamos aprendendo E fica muito mais fácil E fica mais divertido Disso acontecer Né? Dependendo de como Que você faz esse processo Agora Se você já passou Por um processo Que eu ainda não passei E você sabe Quais são os passos Pra que aquilo aconteça Você pode entrar Num lugar de Ó Cara Eu sei o que você tá tentando fazer É Faz sentido Mas Dá errado Porque eu já fiz desse jeito E funciona assim Né? E aí vocês podem conversar Mas de novo Né? Essa conversa Ela é difícil Gente Porque tem muito Sentimento envolvido Tem muita emoção Principalmente na relação Mãe-pai Mãe-pai Filho ali Né? Relação familiar A gente quer ajudar A gente não quer ver eles sofrendo A gente não quer ver eles passando Pelas dificuldades Que a gente passou E isso torna o processo Mais pesado Mais difícil Né? Então a gente precisa De muito 478 Como a Mariana falou aqui Todo mundo aqui sabe Que é o 478? Coloca nos comentários Por favor, gente Todo mundo sabe Que é o 478? Ó E aí a Rosângela Já colocou um desafio maior Quando tem o ex-marido Também Né? É difícil, gente Né? Não é fácil não Então A gente tá aqui Pra conversar sobre isso Num momento Antes da tensão Né? De ficar tenso A situação toda E aí Quem sabe Conseguir ajudar você Nesse processo todo Né? Ó Eu não sim Tá, gente Ó Vou pedir pra quem sabe Escrever nos comentários Aqui O que é o 478 Pra ajudar As colegas Os colegas Que estão aqui assistindo Com a gente Né? Então Vamos combinar assim Vocês continuam se ajudando Assim a gente consegue E aprender mais Tá? É Mas eu vou tentar explicar Aqui rapidinho Pra vocês Eu tô pedindo pra vocês Explicarem Pra gente criar esse hábito E criar essa comunidade De mães e pais Que realmente se ajudam Tá? 478 É um exercício de respiração Tá? Por que que ele é importante, gente? Porque ele ajuda você A diminuir o seu nível de ansiedade Diminuir o cortisol No cérebro Né? Evita branco na hora da prova E evita discussões desnecessárias Tá bom? Então a gente inspira Durante 4 segundos Segura o ar Durante 7 segundos E solta o ar Em 8 segundos Tá? Então vamos lá Todo mundo agora Senta na cadeira Vamos fazer juntos Um 478 Só pra gente conseguir Absorver mais os conteúdos Que estão aqui na aula Ah, 478 também ajuda isso Tá? A você estar mais presente E absorver mais os conteúdos Pés no chão Fecha os olhos aí Põe a mão Em cima das pernas Sente os pés no chão Sente o corpo em cima da cadeira Sente os braços Em cima das pernas A gente vai repetir 4 vezes Ou A gente vai repetir 3 vezes O 478 Inspira em 4 Segura 7 Salta em 8 Mais uma vez Inspira em 4 Segura 7 A última A última inspira bem grande Segura 7 Salta em 8 Quem aí já sentiu O ombro Dá aquela relaxada Já sentiu Que está mais presente Aqui na nossa aula de hoje Coloca nos comentários Bruno Eu senti Eu vou adorar saber Tá? E nesse contexto todo A gente vai continuar Tá? Por que a gente fez Essa respiração aqui? Primeiro Porque Pra gente conseguir Identificar As diferenças Entre o que é Estudar E o que é aprender A gente precisa estar presente E eu não conheço Um exercício Que te traz mais presença Tão rápido Quanto o 478 Tá? Então por isso Que a gente faz O 478 aqui Antes de estudar Antes de Ter uma conversa difícil Por exemplo Porque aí a gente consegue Identificar um pouco mais As nossas emoções Quando a gente quer Estar com branco Na hora da prova Por exemplo A gente pode fazer o 478 E agora Como a gente está falando Sobre como ajudar O seu filho A estudar sozinho Em casa A gente precisa entender A diferença Entre Estudar E aprender E pra isso Eu quero chamar A atenção Sua Pra diferença Entre O que é compreender O que é aprender O que é entender Um conteúdo Na grande maioria Das vezes A gente tem um grande problema A gente não sabe Que a gente não sabe Alguma coisa Por exemplo Todo mundo aqui Sabe o que é slackline Se você não entendeu A palavra que eu falei É porque você nem sabe Que você não sabe Agora que eu te chamei A atenção Você começou a saber Existe algo Que chama slackline Mas você não sabe Se é de comer Você não sabe Se é Uma ferramenta Você não sabe Se é um esporte Já vou te avisar É um esporte Slackline Então quando você Nem sabe Que você não sabe Você tem um grau De consciência Que é nulo Você não sabe O que é Normal Então o seu filho Por exemplo Dependendo da série Que ele está Ele não sabe O que é uma tabela periódica Ele talvez não saiba O que é uma Fatoração De números complexos Ou Ele talvez não saiba A teoria da relatividade Por exemplo É normal E as vezes ele nem sabe Que ele não sabe Tá Então nesse processo todo A gente começa Quando eu começo A te explicar o que é Você começa a compreender um pouco Então eu posso te explicar Gente ó Slackline É um esporte Que basicamente você pega Uma fita Slack E você Uma linha Que você gruda em dois postes Duas pontas Duas árvores E você tem que andar no meio E você tem que se equilibrar Dá pra fazer umas manobras Super legais naquilo Por exemplo Pular Dar cambalhota E tem uns caras Que fazem coisas incríveis Se você colocar Slackline no YouTube Red Bull Você vai ver uns vídeos assim Que você perde horas assistindo E você compreende Mais ou menos O que as pessoas estão fazendo ali É mais ou menos Como assistir um vídeo De sei lá Campeonato Mundial de Surf Né Você vai lá Ver o Gabriel Medina surfando E aí você entende Que ele tá Em uma pranja Que ele tem que remar ali Ou bater os braços Pra conseguir entrar na onda Né Que ele fica de pé Em algum momento E que aí Ele tem que fazer as manobras Você compreende isso Mas isso quer dizer Que você sabe Né Depois da minha explicação Que é a Slackline Você sabe Surfar como o Gabriel Medina Não Né Eu espero que não Quer dizer Eu acredito que não Né Porque senão Estaríamos vendo você Nas redes de TV Ali Mostrando o seu dom Mas Enfim Pode até ser que tenha Alguém aqui Né Eu não sei Mas enfim Você compreender Não significa que você aprendeu Né E eu posso te contar Né Que eu passei ali Umas férias Inteiras Tentando aprender A andar no Slackline Ou a surfar Por exemplo E eu consegui De alguma maneira ali Dentro de uma semana Né Fazer o básico Ou seja Ficar em pé Né No Slackline Eu consegui atravessar a linha Né No surf Eu consegui pegar uma onda Né E ali eu consegui Aprender um pouco mais Como que era surfar Mas é que assim Gente Eu tô longe De ser bom No Slackline E eu tô longe De ser bom No surf Entende? Então Assim Entender sobre Slackline Entender sobre surf Né São coisas assim Que estão mais internas Né Então São três estágios O compreender O aprender E o entender O entender É quase como se tá dentro Você não precisa nem pensar Pra fazer aquilo Né O Medina Ele surfa Se você der um pedaço de pau Pra ele Ele pega uma onda Né Se você pegar os caras Do Slackline Né Você coloca uma corda E o cara sai andando É incrível Assim Ou uma corrente Não precisa nem ser Um Slackline mesmo Porque as pessoas De fato entenderam Se você pega Por exemplo Uma pessoa que sabe cozinhar Né Ela pega aquela receita Do bolo de cenoura E troca a cenoura Pro maracujá Tira farinha Coloca óleo de coco Enfim Com uma receita Ela consegue fazer Vários bolos diferentes Fazendo pequenas adaptações Porque ela sabe Como é que funcionam As questões ali Da culinária Né Isso é quem De fato entende Eu sei fazer Minha receitinha De bolo de cenoura Pegando minha receita Num panelinha lá E seguindo a receita Espero que a minha nutricionista Doutora Flávia Gavioli Não esteja assistindo Essa live aqui Doutora Eu quase não faço Bolo de cenoura Só pra você saber É sério Verdade Brincadeiras à parte Gente Ficou claro A diferença entre Aprender Compreender E de fato Entender um conteúdo Ser dono dele Assim Estar dentro de você Ficou claro Coloca pra mim nos comentários Se ficou claro Pra vocês Por favor Só pra eu saber Porque isso é essencial Pra gente continuar Nossa aula aqui E tem muita coisa ainda Pra gente falar E no final Eu esqueci de falar No final Eu tenho uma notícia Incrível Pra dar pra vocês Mas assim Muito Muito boa mesmo Muito boa mesmo Incrível Incrível Uma conquista Que tivemos aqui É Eu já dei um Spoilerzinho Nos stories Mas eu vou contar Pra vocês Só pra quem Tá aqui na live Tá Show Ficou claro Ficou claro Maravilhoso Tá Ó Show show Então tá bom Então vamos continuar aqui Então quando a gente tá falando De a diferença entre Estudar e aprender Você precisa de novo Ter clareza do que é importante Pra você Né Mas quando a gente tá falando De estudar e de aprender Algumas coisas Estão ali Batendo entre si São São parecidas Né O ambiente Gente Influencia muito No aprendizado E já já eu vou falar um pouco mais Sobre o ambiente Mas como Não só a organização Mas o clima Do ambiente Tudo isso influencia Eu vou falar só um pouquinho Um pouquinho mais de ambiente Mais pra frente Tá Os hábitos de estudo Eles fazem diferença Né Estudar gente É um hábito Que você precisa construir Né Não só você Que precisa construir o hábito Inclusive Né Se você Não tô enganado O tema é Lifelong learning Né O aprendizado ao longo da vida É algo que a ONU Tem discutido muito Nos seus encontros De como que isso é importante Pra saúde física Mental E pra saúde Da economia Como um todo Da sociedade Né Então Lifelong learning Ou seja Você que tá aqui comigo Tá aprendendo alguma coisa Você tá estudando Né De algum jeito Se você Entender qual que é o seu jeito De estudar Mas você tá aqui querendo aprender Isso é importante Né As empresas As grandes empresas Já entenderam Que não adianta uma pessoa Ter o diploma Da melhor universidade do mundo Ali Com ela Se ela não gostar De aprender mais Ela vai ficar parada No mesmo lugar E ela não vai fazer A empresa crescer Então Hoje As grandes empresas Buscam pessoas Que querem aprender Que sabem aprender Porque querem aprender E o seu objetivo aqui Mãe e pai O responsável Que me acompanham É conseguir Mostrar pro seu filho Como que isso acontece E dar esse presente Pra ele Porque isso vai fazer Diferença na hora De ele conseguir um emprego Por exemplo Né Isso vai fazer Muita diferença Pra que ele seja Mais feliz Né Enfim Posso trazer mais pesquisas Sobre isso Se vocês quiserem Tá E aí Quando a gente tá falando De hábitos A gente precisa entender Como que se formam hábitos E eu tenho vídeos Só falando sobre isso Se vocês quiserem Dar uma pesquisadinha aí Tá Agora O ponto mais importante Aqui de tudo Se o seu filho Ou mesmo Se você Não acredita Que é possível Mudar essa situação Há grandes chances Da gente não conseguir mudar Por exemplo Ó Vou pegar o comentário Da Simone aqui Mas Simone Eu tô pegando o seu comentário Por amor, tá Porque eu quero realmente Te ajudar É só porque Acabou de aparecer E tem tudo a ver Com o que a gente Tá falando aqui agora Tá Ó Com meus filhos Eu tenho que ficar em cima Porque senão Eles fazem o que querem E como E como bebê de seis meses Eu tenho que dar atenção E fica tudo complicado O dia não rende Simone Você não tem que ficar em cima Se você acreditar Que você tem que ficar em cima Sabe o que vai acontecer? A sua mente Vai ficar buscando situações Aonde você não ficou em cima E deu problema E isso vai reforçar A sua crença de Eu preciso ficar em cima Ao invés de Eu tenho que ficar em cima Vamos trocar essa crença Pra Como que eu faço Pra não ter que ficar em cima deles O tempo inteiro E eu tenho certeza Que se você tá aqui É porque você tá buscando isso De alguma maneira Né Então isso já é um ponto positivo Mas Se a gente não conseguir entender Essas crenças Sobre o aprendizado Sobre os nossos hábitos Vai ficar muito difícil De a gente conseguir ajudá-los Então Por exemplo Um adolescente Ou uma criança Que acredita que Matemática não serve pra nada Ou que acredita que Português não serve pra nada Ou que acredita que Química não serve pra nada Acreditem, gente Isso acontece E eu era Uma dessas pessoas Eu Durante muito tempo Não gostei de matemática Eu durante muito tempo Achei que Português não serve pra nada Eu durante muito tempo Achei que Química não serve pra nada Hoje Eu sou engenheiro mecânico Já escrevi um monte de texto Pro blog Escrevo um monte de coisa Aqui Tudo que vocês Me escutam falando Eu escrevi de alguma maneira Antes Pra gente conseguir Ter essa linha De raciocínio mais fluida Na parte da química Eu só consigo te dar Esses exemplos Da cozinha Porque de fato É um negócio Que eu tenho estudado mais E me chama atenção A parte química De tudo que acontece Então Tô te falando tudo isso Porque Foi mudando As minhas crenças Sobre quão úteis Eram essas matérias Que eu fui começando A aprender Essas matérias Então Se o seu filho Ou sua filha Hoje Acha que essa matéria Não é útil E essa matéria É chata Não vai dar Pra ele aprender Ele pode até Conseguir passar na prova Mas não vai dar Pra ele aprender Ele pode até Conseguir estudar Mas não vai dar Pra ele aprender Aquele aprendizado Ele não vai ser útil Por quê? Porque a gente não Tá buscando a utilidade Entende? É E muitas vezes Quando eu falo sobre isso Os pais cometem Um grande erro Que é começar A buscar A utilidade Daquela matéria Ao longo da vida E às vezes Trazem exemplos Muito do futuro Por exemplo Ah filho Você vai usar matemática Um dia que você tiver O seu salário E você quiser Comprar um negócio E tiver um desconto Enfim Começa a fazer uma história Muito, muito longe Que eles não conseguem entender Eles crianças e adolescentes Porque é muito futuro Pra eles E futuro é algo difícil Biologicamente É algo muito difícil Pra eles entenderem Eles não têm Eles estão A parte do cérebro Que está Que entende futuro Está em formação ainda Ela não terminou De se formar Ou seja É mais ou menos Você querer Que eles aprendam A ficar de pé Sem ter os músculos Pra perna Pra ficar de pé ainda Não dá Entende? Então a gente precisa Trazer os exemplos Pra hoje E normalmente Os pais ficam Quebrando a cabeça E falam Bruno, não dá Gente, de fato Não dá pra gente Achar exemplo Pra tudo hoje E não é esse o caminho Essa é a boa notícia O melhor caminho Que eu encontrei Até hoje É estimular Pra que esses jovens Essas crianças e adolescentes Busquem a utilidade Porque a utilidade pra mim É diferente da utilidade pra você Entende? Matemática é útil Pra mim hoje Eu dou aula É muito útil Dar aula de matemática E eu adoro Eu me divirto É útil porque eu faço exercícios Eu me divirto Mas eu não posso falar Pra uma criança Pra um adolescente Que matemática é útil Porque ele pode dar aula Porque ele não pode dar aula ainda Entende? Então como é que a gente faz? A gente fala Cara, tá bom Você tá achando Essa matéria chata? Tô Então tá O que a gente poderia fazer Pra ela ficar legal? Ah, nada, não? Não, para Para com esse negócio chato aí De nada, não Não, vamos brincar aqui Vamos criar Se você pudesse escolher Se você fosse um diretor de escola E aí você tem que Colocar essa matéria no seu currículo Como que você ia fazer Pra que ela se tornasse mais legal? E deixar eles pensarem Sei lá Eu tô justamente nesse processo Com um aluno E ele falou lá Ah, espelhos convexos Nossa, Bruno Aonde que eu vou usar isso? E eu voltei pra ele Falei, cara Pesquisa aí Aonde que espelhos convexos São úteis Na nossa sociedade Côncavos, convexos e tal Aí ele falou Nossa, Bruno Olha legal Descobri que no retrovisor do carro O espelho é diferente Então Alguns trazem a sensação de proximidade Outros de longe E aí eu consigo Prestar atenção nisso Pra, sei lá Não sofrer um acidente, por exemplo Você percebe? Se a gente joga Essa pesquisa pra eles Se a gente transforma isso Em algo um pouco mais divertido Fica muito mais fácil De eles se envolverem O problema é quando a gente tenta dar as respostas Lembra lá no começo que eu falei Que o problema de ajudar É quando você dá a resposta Ajudar não é dar resposta Ajudar é ensinar a pensar É ensinar a achar a resposta Ajudar é fazer as perguntas certas Eu te fiz uma pergunta No começo da nossa aula aqui Como que é o seu processo de aprendizado? Você já parou pra escrever sobre ele? Então, se você ainda não fez isso Reserva 10 minutos Dessa semana aqui E escreve sobre o seu processo de aprendizado Tenta pensar Nas últimas coisas que você aprendeu Quais foram os passos? Se Ou Se você quiser ser um pouco mais ousado Ou ousada Tenta pensar Naquelas coisas que você aprendeu Há muito tempo Como que foi Que foram os seus primeiros passos E como que você evoluiu Pra saber o que você sabe hoje Se você tem uma profissão Que é legal, por exemplo Né? Esse é um exercício muito bom Pra você E muito bom pra eles também Que quanto mais luz você der Pra o que tá dentro de você Mais fácil fica dar luz Pra o que tá dentro deles Tá? E aí Nesse processo todo De olhar pra trás Eu já vou te ajudar um pouquinho Tem algo Muito Mas muito importante Nesse processo todo De aprendizado Né? E de estudo também Que é o feedback Né? Quando você tem um feedback rápido É muito mais fácil De você estudar E de você aprender Por exemplo Né? Quando alguém fala pra você Não coloque o dedo na tomada Porque dá choque Você fala Beleza Tem essa informação Não coloque o dedo na tomada Porque dá choque Compreendi Só que se eu nunca tomei um choque na vida Eu não compreendi muito bem Você sabe? Né? Eu até vi nos filmes e tal Mas se eu nunca tomei choque Eu não sei como é que é Até o dia que Você vai no laboratório de química E o professor fala Ó A gente tá aqui Cuidado Porque tem uns fios Você não pode colocar os dois fios Na tomada ali Ora A ó tá chata Alguém falou que não pode Não é o suficiente Pra alguém lá E pegar dois fios ali Tum E fazer Puff Explodir tudo Apagar a luz do laboratório Né? Aquele negócio assim Aquele baita susto Né? E aí Quem faz isso Toma um choquezinho Considerável E aprende Ah, isso é um choque Não pode fazer mesmo Dá problema mesmo Né? E aí vem o aprendizado E vem o feedback instantâneo Entende? Quando a gente coloca o final de tomada Vem o feedback instantâneo Quando, por exemplo Essa criança Se esse adolescente Tá jogando Fortnite Free Fire Apex Roblox Minecraft Sei lá Né? Os jogos Trazem feedbacks Quase que instantâneos Pra eles Se eles estão indo no caminho certo Se eles estão indo no caminho errado E por isso que eles Aprendem Evoluem E crescem de nível Tão rápido Na educação Na escola Esse feedback Muitas vezes demora Porque às vezes Ele recebeu a lição de casa De matemática Na quinta-feira E ele só vai ter Outra aula de matemática Na terça E aí ele vai fazer a lição de casa Só na segunda Antes da aula E chega a correção Só na terça de novo Só que na segunda Ele esqueceu O que teve na aula de quinta Entende como Demora esse feedback Muitas vezes? Então se a gente conseguir Pensar em maneiras Pra que esse feedback Aconteça de maneira mais rápido E que o feedback Seja encarado Como algo positivo Ou seja Quando a gente cria Um ambiente Onde o erro é permitido E o erro faz parte Do processo de aprendizado Errar Para de ser Algum problema E começa a ser algo Tipo Nossa que bom que você errou O que você aprendeu com isso? Aí fica mais fácil Aí você acelera O seu nível de aprendizado Exponencialmente Mas aí eu posso te contar um negócio Errar é difícil né gente? Lidar com o erro Lidar com essa Imperfeição Lidar com Com essa imagem Que a gente criou De nós mesmos Onde a gente consegue Tudo com facilidade Porque a gente tem isso né? É muito difícil Falar Putz Não consegui Ou não consegui No tempo que eu queria Porque a grande questão É o tempo né? Porque hoje Racionalmente A gente sabe né? A diferença entre Eu aprender a andar Slackline ou não É uma semana de treino A diferença entre eu ficar bom No Slackline ou não É alguns meses de treino A diferença entre eu conseguir Para um campeonato Talvez sejam alguns anos De treino A diferença entre eu falar Inglês bem Pode ser ali Algumas semanas Podem ser alguns anos Depende de quanto Eu vou me dedicar Naquilo Entende? Mas a gente sabe Que para eu ficar bom Em alguma coisa E conseguir fazer Rápido Eu preciso treinar E tem muita gente Que fala Que a arte Quando a gente está falando De esportes Especificamente A gente olha Aqueles caras muito bons Tipo sei lá O Medina surfando Cara parece que ele está Fazendo aquilo ali Assim Parece que ele não está Fazendo nada Parece que ele nem se esforça Isso é quando ele chegou No nível extremo De conhecimento Da técnica Eu conheci Um cara chamado Paulo Perini Foi sei lá Quantas vezes Campeão Brasileiro De paraquedismo Sei lá Quantas vezes No mundial Enfim Cara assim Tem um cara Que manja de paraquedismo Tinha documentário Do Woff Com ele ali Tem um cara Que manja de paraquedismo Era ele E uma coisa Que eu aprendi com ele Uma vez eu estava Treinando ali Algumas coisas De paraquedismo E eu fui ter uma aula Com ele E tinha um Determinado movimento Que eu fiz uma vez E eu falei Ah beleza Entendi O Paulo fez Repetir umas 15 vezes Porque ele falou Cara você precisa Manjar muito Você precisa entender Cada milímetro Dessa diferença E aí eu falei Nossa que saco Mas eu pensei Cara eu estou tendo aula Com um campeão brasileiro Eu preciso Seguir o que o cara faz E aí eu segui E beleza Eu gastei uma aula inteira Treinando um movimento Super simples Que na minha cabeça Era pouco Porque eu podia estar Muito mais na frente Na minha cabeça Mas depois de passar ali 15 minutos Treinando aquele movimento Super simples Que ele me passou Eu olhei e falei Nossa de fato Eu precisava Para aprender aquilo Porque aí a gente Começa a refinar Ou seja A diferença entre Você conseguir Aprender uma técnica E ter os resultados Com ela É simplesmente A quantidade de treino Que você tem E treino Com a intenção De melhorar Entende Então a gente Então a gente está Falando aqui De Se eu estou Indo mal na escola Em matemática Em física Em história Em português Mas eu estou Querendo melhorar E eu sei que O feedback Ou seja Saber que eu errei O mais rápido possível Me ajuda Fica muito mais fácil Agora se a gente está Em um ambiente Onde se eu errar Minha mãe vai Me pentelhar Aqui Ela vai pegar no meu pé E eu não posso errar Porque eu não estou Afim de ficar ouvindo Ela falando Tá vendo Eu falei pra você É isso que eu escuto Meus alunos Tá gente Aí Fica mais difícil Ou seja O seu medo De Fazer com que o seu filho Tenha um desempenho Escolar bom Porque você acredita Que isso vai ser Importante pro futuro dele Faz com que você Tenha atitudes Que são exatamente As atitudes Que levam ele A acreditar Que não pode errar E não querer Ter feedback Sobre os aprendizados E consequentemente Aprender mais devagar Não é louco isso? Não sei No mínimo Paradoxal Eu diria Algo pra gente pensar E O último ponto aqui Sobre estudar e aprender Pra vocês É exatamente A diferença Entre você Estudar e aprender E a diferença Entre você Estudar e aprender E você ir bem Numa prova E eu posso te garantir Gente É muito mais fácil Ir bem na prova Do que aprender Mas muito mais fácil Ir bem na prova Do que aprender Tá E aí Faz sentido O que eu tô falando Gente A pergunta aqui Como assim Mais fácil Bem na prova Do que aprender A prova Gente É A prova Ela foi determinada Por uma pessoa Um ser humano Que é falho Também Como nós aqui E essa pessoa Pensou em coisas Que ela acreditava Que seriam importantes Pra que aqueles alunos Aprendessem Naquele momento Isso não quer dizer Que tá certo Nem que tá errado É só o que aquela pessoa Acreditou que era importante Então quem tá definindo Se o seu filho Ou se a sua filha Aprendeu É outra pessoa Um teste padronizado Externo Né E Se você não ensina O seu filho A criar as próprias provas Ou seja Identificar quando Ele ou ela Aprendeu Ele vai ficar sempre Dependendo de um feedback externo E cada vez mais Esse feedback externo Vai demorar mais Né Porque o vestibular Demora um tempão Pra sair o resultado Né Então Nesse momento Gente A gente precisa entender Que fazer prova Tem Tem algumas Regras Então Por exemplo Né Pra alguns colégios Questões dissertativas Valem mais Que questões De teste Pra esses colégios Eu preciso ensinar Alguns alunos Que eles precisam ali Fazer as questões Dissertativas primeiro Porque vai valer mais Pra outras escolas Os testes Valem a mesma coisa Pra esses A gente precisa ir atrás De questões Que sejam mais fáceis Pra eles Mais fáceis Pra eles resolverem Independente Se é teste Ou se é uma questão Dissertativa Normalmente Uma questão de teste É mais fácil De resolver Porque você tem Menos chances De errar Uma vez que você pode Eliminar as alternativas Que não são as alternativas Corretas E aí você Estatisticamente Tem mais chances De acertar Do que uma dissertação Onde você precisa Ter mais propriedade Sobre o que você está falando Entende? Então Fazer prova Exige técnica De fazer prova Não exige técnica De estudar Pra isso Gente Eu vou contar Uma história Que eu acho que contei Recentemente Mas eu vou contá-la de novo Né Quando eu era bem Mais novo Eu tinha Sei lá Uns 16 anos Eu conheci um cara Que ele era campeão Brasileiro de motocross Campeão paulista Desculpa De motocross Quando ele fez 18 anos Ele foi fazer a prova De tirar Carteira de motorista De moto E Não sei se você sabe No motocross Pra fazer a curva Você tem que pôr A perna pra dentro Da curva Pra equilibrar Você está fazendo curva Em alta velocidade Correndo e tal Tem uma questão De centro de gravidade Ali envolvido Então Esse cara Aprendeu Desde pequeno A dirigir desse jeito Só que na prova de moto Quando você está dirigindo Na rua Você não pode Pôr o pé pra fora Né Porque isso é contra a lei Você toma multa Várias coisas acontecem Então Tirar o pé da moto Nessa hora Você não passa na prova E Eu Assisti O campeão Paulista de motocross Não passar na prova De habilitação Pra carteira de motorista De moto Porque ele pôs o pé pra fora Numa questão de hábito Né Então Isso significa que ele não sabia Dirigir moto Não De todo mundo que estava ali Fazendo a prova Provavelmente ele era o cara Que mais sabia dirigir a moto Mas ele não conseguiu Seguir as regras da prova E aí de novo Fazer prova É saber É técnica de fazer prova Né Do mesmo jeito Que ele sabia As técnicas Pra fazer aquelas provas De motocross Que tinham outras regras Definidas por outras pessoas Fez sentido agora? Gente Ó Rosângela fez sentido O pessoal aqui do YouTube Fez sentido Essa parte das provas A diferença entre fazer prova Técnica de fazer prova Técnica de estudo E o que é aprender Ficou mais claro Isso pra vocês agora? Se ficou mais claro Sugiro que vocês escrevam aí No seu caderno Um resumo aí Explicando isso Se alguém quiser tirar dúvida Depois Me mandar mensagem Fica à vontade também Tá? Sim Fez sentido Show de bola Então a gente vai seguir aqui Então como a aula de hoje É só como ajudar o seu filho A estudar sozinho em casa A gente já falou sobre ajudar A gente já falou sobre estudar Agora a gente vai falar Dessa parte do sozinho Tá? E lembrando que no final Tem uma notícia especial Pra todos vocês Que estão aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Tá? É Então vamos lá gente Ah E eu esqueci de pedir Tem que clicar no gostei Aqui se vocês estão gostando Dá aquela chuva de corações Estou esquecendo de fazer isso Eu preciso lembrar Vou colocar post-it aqui Pra pedir isso aqui Porque isso ajuda muito O canal a crescer Gente E as redes sociais A mostrarem nosso trabalho Pra mais pessoas Então Por favor Se até agora Eu falei alguma coisa Que te ajudou de alguma maneira Curte Compartilha também Com quem é importante E sempre gente Sempre interage aqui Com os comentários Porque isso ajuda Me ajuda a ter feedback também Tá? Ó Tá gente Essa aula vai ficar disponível Por alguns dias Tá? Quem quiser ver a gravação depois Sugiro que eu faça Tá? Então vamos lá É A ideia aqui É ajudar você Mãe Pai responsável A entender Essa parte De estudar sozinho E Uma coisa que a gente sabe É que O aprendizado Ele é algo individual Inclusive A Maria Andresa Tinha falado sobre isso Mais cedo Maria Você tá aqui ainda? Se tiver Dá um oi aí Nos comentários Por favor O estudar É um processo Muito individual E quando a gente fala De estudar sozinho A gente precisa entender Quais são os nossos métodos Qual que é o seu estilo De aprendizado Eu falei um pouco Do ambiente Falei estudar Versus aprender Mas você precisa entender Também Como que você Aprende de fato Né? E Estilos de aprendizagem São três Principalmente Aqui Que a gente conhece Hoje O visual O auditivo E o sinestésico Basicamente São pessoas Que aprendem melhor Pela visão Pessoas que aprendem melhor Pela audição E pessoas que aprendem Melhor Pelo A sinestesia Seria Quase que tato Mas não é tato Você tá presente Você tem que estar imerso Naquilo que você tá aprendendo Todo mundo Tem os três Estilos de aprendizado Né? Hoje O que a gente sabe Segundo a neurociência É que na verdade A gente acabou desenvolvendo Mais um do que outro Né? Mas não é uma questão De Ah, eu só aprendo visualmente Ou eu só aprendo Escutando Ou eu só aprendo Desenhando Por exemplo Né? Ou escrevendo Não A gente vai desenvolvendo Esses estilos O que eu aprendi Com os meus alunos Colocando em prática Com milhares de famílias Aqui A gente precisa identificar Qual que é melhor Hoje Pra que a gente comece Por esse Mas a gente não pode Esquecer dos outros estilos Então se você tá falando De estudar aí com o seu filho E ele precisa estar sozinho Fazer resumo ajuda? Ajuda Se você quiser Inclusive deve ter um vídeo No YouTube aqui Eu explicando como é que faz O resumo perfeito Tá? Tem post no Instagram também Depois é só você voltar Que você consegue achar também Que tem um resumo Um resumo falando Sobre o resumo perfeito Lá também Então É Você precisa saber resumo Do jeito Você precisa saber fazer resumo Do jeito certo É Se você tá falando sobre Estudar fazendo exercícios Você precisa saber Como é que você faz exercício Do jeito certo Do jeito certo é Tendo feedback o mais rápido possível Se você vai estudar Lendo um texto Quais são as técnicas de leitura Que vão te ajudar? Então Aí a gente vai atrás De técnicas específicas Se você é mais visual Por exemplo Fazer mapas mentais Como eu gosto de fazer Às vezes ajuda Meu mapa mental não é perfeito Os especialistas em mapa mental Tem várias críticas Ao que eu faço aqui Mas É o que funciona pra mim Né? Se você É Por exemplo Mais sinestésico Se imaginar Nas cenas Na situação Onde aquele aprendizado Pode ser útil Pode te ajudar Né? Mas o que você Mãe pai responsável Tem que fazer Nesse processo todo É fazer com que seja divertido É fazer com que seja gostoso Tá? Então se o seu filho Tá sozinho E você Ou se você quer Que o seu filho Estude sozinho Você precisa fazer Com que ele queira estudar Né? Você precisa fazer Com que seja divertido Estudar Com que seja um processo Prazeroso E aí eu te pergunto Quantos anos O seu filho tem Por quê? A gente precisa entender O que você pode esperar De cada fase Do desenvolvimento Né? Por exemplo Né? Pra uma criança ali De um ano de idade Eu tenho certeza Eles vão aprender Sozinhos a andar Né? A gente pode estimular De várias maneiras Ali Tem várias coisas Na internet Explicando como é Que faz isso Mas você vê Gente Eu tô Né? Meu vizinho Que agora tem Uma vizinha maravilhosa Né? Que de vez em quando Eu posto nos stories Ali Gente Ela tá aprendendo Já aprendeu a virar Já aprendeu a levantar O pescocinho Tudo como? Observando Que ela quis Ninguém ficou ensinando Ela Nem adianta direito Né? Agora Adianta eu querer ensinar Essa criança a ler A escrever? Não adianta Eu vou me estressar E ela vai se estressar Também Né? Agora Eu tenho uma criança ali De quatro, cinco anos Adianta eu ensinar A ler e escrever? Depende Gente Hoje O que a neurociência sabe É que se você força O processo de afastamento Alfabetização Você tem grandes chances De desenvolver problemas Com ansiedade E síndrome do pânico Tem várias pesquisas Falando sobre isso Né? A alfabetização Hoje a gente sabe Que ela precisa ser Um processo natural Pra criança e adolescente Tem vários vídeos Também falando sobre isso Essa não é minha área De especialidade Tá? A alfabetização Apesar de ser algo Que eu tenho estudado Bastante Gosto do tema Né? Então Quando a gente sabe Qual a idade do seu filho Você sabe o que é esperado Né? E agora lembra Gente O que é esperado Né? Não define também O que está acontecendo aí Por exemplo É esperado Que uma criança Né? Aos sete anos ali Beleza Ela tá pronta Ela tem as partes Neurais Que ela pode usar Pra escrever Mas A gente conhece Casos de crianças Que com quatro anos Aprenderam a escrever Sozinhas Né? E aí vem a parte difícil Que a gente diferenciar O que a gente quer Do que o que é possível Pra eles As nossas angústias As nossas ansiedades Do que é possível Pra eles Esses dias eu tava conversando Com uma mãe Um grupo de mães aí Que eu acompanho Um grupo de famílias Que eu acompanho E ela tava falando Que ela recebeu Um bilhetinho Da professora Falando assim Para de tentar Adiantar as matérias Da escola pra ele E aí quando a gente vai ver Ela adiantava por quê? Porque ela queria ajudar Ela queria Que ele estivesse mais preparado Ali pras situações Do dia a dia Só que no final Essa ajuda Tava atrapalhando Entende? Né? Então a gente precisa Prestar atenção nisso Né? E saber Qual que é a hora certa Pra eles E a melhor coisa Que a gente pode fazer Gente É De novo Dar luz Entender qual que é o nosso processo Conseguir entender Qual que é o processo deles E separar isso de alguma maneira Pra conseguir ajudar eles A passarem por esse processo Do melhor jeito possível Então talvez Pro seu filho Escrever não seja tão importante Quanto é pra você Mas desenhar Pode ser que seja E ao invés de Ficar preocupado Em alfabetizar ele Talvez estimular Pra que ele desenhe E ele consiga se expressar Através de desenhos Vai ser muito importante Pra ele no futuro Eu não sei Eu não tenho bola de cristal Você também não tem Né? Se vocês quiserem Contar também a cartomante Que pode dar umas ajudas aí Pode mandar mensagem Depois que ajuda Tá? Mas aí nesse processo todo Né? Você precisa entender O que você pode esperar De cada um dos momentos E recentemente Eu tava conversando Com um casal ali Falando sobre educação E aí falaram Ah, eu não gosto muito Do Da Maria Montessori Né? Que é uma educadora famosa Porque ela fala Que as coisas Tem que acontecer De um determinado jeito E eu Sou um grande estudioso Gosto muito Do que a Maria Montessori fala De tudo que eu li Eu acho que isso É uma interpretação Né? A Maria Montessori Ela conseguiu catalogar O que ela viu Na grande maioria das crianças Que ela acompanhou Em cada fase Do desenvolvimento Né? E ela não falou Que é assim Ou deve ser desse jeito Mas ela falou Que ó Isso é o que eu vi Então Você precisa olhar E conseguir entender E escutar O seu coração de mãe Porque Juro Seu coração de pai Né? A sua intuição Se você conseguir separar O que você quer Do que eles Estão te pedindo O que está pronto Para eles Tanto mais presente Para as situações Do dia a dia Eu tenho certeza Que você vai tomar As decisões certas Você inclusive Pode ver também Depois procura no YouTube Lá Coloca lá P.A.G. Épicas do desenvolvimento Coloca no YouTube Eu vou tentar Na descrição desse vídeo Deixar o link Aqui embaixo Você vai ver O que é esperado De cada fase Do desenvolvimento De uma criança Ou de um adolescente Então fica mais fácil Para você entender Ah, isso aqui é normal Ou isso aqui não é normal E se saiu fora do normal Está tudo bem Também não é um problema O normal é simplesmente Que olhamos um monte De crianças Na grande maioria Acontece desse jeito Mas para algumas Acontece diferente E está tudo bem Hoje a gente tem casos De crianças Com distúrbios E transtornos De aprendizado Dos mais variados Possíveis E a gente tem casos De pessoas Com esses distúrbios Transtornos Etc Que estão em posições De destaque Então isso Hoje em dia Não é mais um problema Quando a gente não sabia O que era Era um problema Hoje em dia Não é mais Tá? Então a gente vai falar Um pouco mais Sobre isso aqui E eu vou dar Um aviso para você Que quer ver o seu filho Estando sozinho No final dessa aula Aqui Tá? Eu vou contar uma história Para vocês aqui Para ilustrar essa também Quando a gente fala De estudar sozinho Muitas vezes Quando a gente consegue Diferenciar o que é nosso Do que é deles Fica mais fácil De entender Por quê? Uma vez eu estava Acompanhando uma família E eles queriam muito Que o menino Se dedicasse mais A física E no caso Era a física mecânica Que ele estava aprendendo Na escola Uma das matérias Que eu mais gosto Eu sou engenheiro mecânico De formação Então dá para entender Aí nesse momento Eu estava conversando Com o menino lá E eu um dia cheguei Eu sempre converso Sobre assuntos aleatórios E a gente começa a aula Batendo um papo Mais descontraído E eu cheguei lá E ele falou Bruno, Bruno Deixa eu te mostrar Aqui o que eu fiz E ele tinha consertado Um celular antigo Do pai dele Que ele aprendeu Na internet Ele comprou Umas ferramentas De arrumar Com uma chave de fenda Micro E arrumou O celular Do pai dele Antigo Ele desmontou O pai estava quebrado Ele ia jogar fora E falou Pai, me dá Ele procurou a internet Descobriu como é que fazia E arrumou o celular Sozinho E aí Eu te pergunto Esse menino Estava ou não Estava estudando E aprendendo sozinho Coloca nos comentários Aqui, por favor Só que Para a mãe Para a família Para os pais Que queriam Que ele aprendesse Física mecânica Não conseguiam Enxergar Que ele já estava Aprendendo Estudando sozinho Ele só não estava Aprendendo Estudando sozinho Aquilo que os pais Gostariam que ele Estivesse estudando Aquilo que a escola Gostaria que ele Estivesse estudando E eu posso garantir Aquele menino Sabia mais sobre Física elétrica Do que muitos Alunos meus Do terceiro ano Do colegial E ele estava Sei lá No nono ano Então O que a gente faz Nesses casos A gente só tem que Mostrar para eles Que animal Que você está fazendo Sozinho Como é que você fez Para aprender isso Ah, eu fui lá E pus no YouTube Pesquisei e tal Show E esse exercício Aqui de mecânica Como é que você acha Que você pode aprender A resolver ele sozinho Ué, se eu colocar No YouTube Será que dá Não sei, vê Ah, ele foi lá Colocou no YouTube Adivinha só Aprendeu sozinho Aprendeu física mecânica Sozinho Não Então Quando a gente está falando Sobre estudar sozinho Para para prestar atenção Se você está conseguindo ver Todas aquelas coisas Que ele já está aprendendo Sozinho Mas que você Deixa passar Porque não é o que você Queria que ele estivesse Aprendendo Tá Então acho que esse É um grande ensinamento Aqui de hoje Tá E aí Para a gente finalizar A nossa aula de hoje Estamos caminhando Para o final Deixei o melhor Para o final Como sempre Quando a gente fala De aprender Ajudar o seu filho A estudar sozinho Em casa sozinho O fator O fator casa Ele é super importante O ambiente Que essa criança Ou esse adolescente Está exposto Influencia diretamente No aprendizado E aí eu vou te contar O fator PFF Que atrapalha Os estudos De muitas crianças E adolescentes Vocês querem saber Sobre o fator PFF Gente Quem aqui sabe Qual que é o fator PFF Coloca nos comentários Aí por favor Vamos lá Estou esperando Já aproveita Se você não quer Colocar um comentário Deixa pelo menos Se eu gostei Se eu estou te ajudando De algum jeito aqui Dá uma chuva de corações Para a gente saber Que nosso trabalho Está sendo importante E relevante Para você de alguma maneira E coloca aí Gente Quem sabe Qual que é o fator PFF Que atrapalha Muitas crianças E adolescentes Boa gente Estou vendo Ninguém sabe Sabe por que vocês não sabem Porque eu só acabei de inventar Na verdade eu não inventar não Só coloquei um nome diferente Aqui Os distratores As coisas que deixam Essas crianças Distraídas São as coisas que mais atrapalham O aprendizado dentro de casa E o PFF São Pets Família E funcionários Muitas vezes O cachorro O gato Ele não sabe Que o seu filho ou sua filha Está estudando E eles passam no meio Eles pedem atenção Eles latem Eles se assustam Com o motoboy Que passa no meio da rua E tudo isso Distrai aquela criança Adolescente E a gente precisa diminuir Esses distratores Quando a gente está querendo Criar o hábito Quando a gente está com essa dificuldade De fazer com que eles gostem De estudar A gente precisa Tirar esses distratores Porque depois que eles gostam Eles aprendem a se concentrar E tanto faz E eles conseguem falar Não, agora não Agora não Agora não Mas no começo é mais difícil Então você precisa Ajudar A colocar esses distratores em ordem Quando eu falo aqui de família Como que a família atrapalha É o irmão mais novo É o irmão mais velho É a avó É aquele tio Alguém que mora na sua casa Com você Ou às vezes você Ou o seu marido A sua esposa Que atrapalham De novo Na intenção de ajudar Esses dias Inclusive Isso acontece com o adulto Eu por exemplo Aqui Morando com a Larissa A gente trabalha junto Cada um no seu canto Ela trabalha na sala Trabalha num quarto Que a gente tem aqui em casa E a gente descobriu Que o fato de eu sair do quarto E olhar o que ela estava fazendo E perguntar E aí o que você está fazendo E isso atrapalhava A produtividade dela E atrapalhava a minha produtividade também E isso acontece Com a criança Com o adolescente também Então é difícil pra nós Adultos Se segurar Na hora de perguntar E aí o que você está aprendendo Não, deixa eu te ajudar E vai lá fazer pergunta Então isso é algo Que eu estou tentando trabalhar em mim Aqui Pro meu trabalho No mundo dos adultos No mundo das crianças E a Larissa sabe me falar Olha, cara Você está me atrapalhando Agora não Desculpa Verdade, desculpa Melhor eu não te atrapalhar Que agora Mas uma criança adolescente Não tem essa consciência ainda E aí você Sua esposa Sua mãe Sua sogra O seu filho mais novo Mais velho Às vezes atrapalha E a gente precisa conseguir Que a família inteira Esteja unida Pra esse fator de educação Isso é uma das coisas Que a gente vai falar Mais pra frente E aí às vezes Coloquei aqui funcionários Porque já aconteceu Várias vezes De eu ir dar aula Na casa de um aluno Chega lá E tem alguém Passando aspirador Na casa Ou tem alguém Fazendo um conserto Às vezes uma obra Acontecendo dentro de casa Enquanto a criança Tente estudar E os pais não percebem Como aquilo está Afetando Ou desafiando O aprendizado Daquela criança Adolescente Tá E agora Eu vou pra nossa Conclusão Posso ir pra conclusão Gente Pra gente ir pra conclusão Eu vou pedir pra todo mundo Deixar um comentário Aqui Falando O que você aprendeu Hoje O que você aprendeu Até agora E eu vou deixar A cereja do bolo Aqui pra vocês A minha cereja do bolo Enquanto vocês escrevem Tá Ó Você já falou Meu pequeno Tem um irmão mais velho De 22 anos Ao invés de estimular O irmão fica colocando Ele pra baixo Né Então é isso A gente tem uma conversa Tem que ter uma conversa Com esse irmão aí Pra mostrar que Assim Tá atrapalhando um pouquinho Né Ó O Ed colocou aqui Ó Hoje minha filha estuda sozinha Tira as dúvidas com o professor Faz a própria horário Hum Obrigado Ed Tudo com o programa do Piva Fez toda a diferença Nossa vida Obrigado Viu Ed Ó Ó Ó Ru falou que pode ser ciúmes Pode ser Mas tem que conversar com ele Tá Gente vamos lá O que vocês aprenderam hoje Tá Vocês querem É Vamos mandar agora Né Só pra eu saber que Acertei aqui com vocês Né Por favor O que vocês aprenderam hoje aqui Pra eu chegar na minha conclusão Tá Enquanto vocês escrevem O que vocês aprenderam aí Deixa eu contar uma notícia Especial pra vocês Estamos programando É Estamos programando Uma nova semana Do Filho Estudioso Semana do Filho Estudioso É um evento Onde a gente fala Como que você pode Despertar o gosto Pelos estudos Em crianças e adolescentes Entre 7 e 17 anos Em apenas 6 semanas Sim Pra você se inscrever Na Semana do Filho Estudioso Que é online E é gratuito É só você colocar Filho Estudioso .com.br No seu navegador E você entra Numa página Onde tem os dados Pra você se inscrever Sugiro Fortemente Que você se inscreva Confira ali O seu e-mail Pra garantir Que você recebe as notificações E também Entre no grupo De WhatsApp Que a gente vai mandar notificações E vão ter conteúdos Exclusivos Tanto pelo e-mail Quanto pelo grupo De WhatsApp A gente vai Separar algumas coisas Ali Pra cada um deles Meu filho não consegue Estar sozinho Se eu deixar ele só Fica bom na prova Elisangela Sugiro você assistir A aula desde o começo Que eu falei sobre isso Tá Ajudar não é fazer por eles Aprender é diferente De passar na prova E a autonomia Pode ser ensinada Legal Mariana fez um belo De um resumo Aqui em pouquíssimas palavras Show de bola Obrigado Viu Mariana Então a gente Ó Dia 18 A 20 De 18 a 24 de outubro Mais uma semana do Filho Estudioso Dessa vez com novidades Tá Ó Na próxima terça-feira No dia 5 Tô programando contar Algumas novidades Que a gente vai ter Nessa semana do Filho Estudioso Pra você Tá Inclusive Já devo começar ali Dependendo de como vocês Se comportarem Brincadeira É A gente tá pensando em começar Um evento Um pré-evento Um aquecimento Pra semana do Filho Estudioso Com lives Conteúdos E convidados O que vocês acham Gente Ó Ó Mari falou que tá na turma 9 Show Mari Tá atrasada Mari não tem atrasado Viu Não se preocupa com isso não Né Arrasou Obrigado Flávia É Pra gente chegar Na nossa conclusão De hoje Né A conclusão Gente Eu falei Algumas vezes Ao longo da nossa aula É que Tudo isso Precisa ser divertido Você precisa Despertar esse gosto Pelos estudos Você precisa Fazer com que Com que eles Entendam Que isso é importante Pra eles Não pra vocês Né Inclusive gente Eu não sei quem acompanha os stories Mas eu Chegaram alguns livros Aqui em casa E um que Eu já tô terminando Chegou ontem Antes de ontem Eu tô terminando Esse aqui Do ultra aprendizado E bem aqui no final Ele conta uma história De uma família Que decidiu Que ia criar os filhos Pra fazerem coisas Que eram Consideradas Inteligentes E geniais E uma das meninas Eles tiveram três filhas E uma das meninas Virou campeão mundial De xadrez Com 15 anos Se eu não tô enganado E contando Sobre como que eles fizeram E todas as três filhas Eram super inteligentes Contando como que eles fizeram Esse processo todo Se você ler A história Dessa família Em todos os momentos Eles estavam falando Como eles estavam preocupados Em fazer com que o processo De No caso da menina Que eu perdi xadrez Com que o processo De aprender xadrez Fosse algo divertido Lúdico Que fizesse com que Ela quisesse aprender Né Eles ficavam Preocupados Em trazer O nível de desafio Certo Para as habilidades Que ela tinha Não para o que eles queriam Mas para as habilidades Que ela tinha Então Ela tinha um nível De habilidades E ela falava Beleza Vou colocar um desafio Aqui Trazer um Vou atrás De um Um oponente A altura Né E eles colocavam Sei lá Coisas de xadrez Na parede De um jeito Super divertido Eles faziam brincadeiras Onde eles tinham que Jogar xadrez E era divertido E era divertido Não era uma cobrança Então Se a família Que conseguiu Criar uma Campeã de xadrez Com 15 anos Está falando Que para ensinar xadrez Tem que ser divertido Eu estou falando Aqui para você De todos os casos Que eu acompanhei Com mais de mil famílias Que para a gente Conseguir fazer Eles estudarem Sozinhos Em casa Sem você ter que mandar Precisa ser divertido Não tem desculpa Para você Não entrar Na semana do Semana do Frio Estudioso Que a gente fala Sobre como você faz Para despertar o gosto Pelos estudos Para que isso seja legal Seja prazeroso Para que você Una a sua família Nesse momento De educação Né Ó Ah Z Semana do Frio Estudioso É para pais E mães Ou responsáveis Com filhos Entre 7 e 17 anos Funciona para os mais novos? Gente Tem muita coisa ali Que se você adaptar Sim, funciona Tá? É o mais recomendado Não necessariamente Porque não é a minha área De especialidade Tá? Mas Eu tenho certeza Que você vai gostar Convida todo mundo Gente Joga no grupo da escola Joga no grupo do condomínio Convida todo mundo Para participar Eu vou adorar Receber você Aí nesse evento Que já está incrível A gente já tem algumas novidades Que eu ainda não posso falar Mas terça-feira que vem Eu conto Tá? Ó Show Minha filha de 12 anos Ela estuda Mas às vezes Ficou preocupada Que não fique assimilando Conteúdo Rosana Posso te garantir Ela não vai assimilar Todos os conteúdos Não Não vai A gente não assimila Mas não se preocupa Com isso não Se preocupa em fazer Com que ela goste De estudar É o melhor presente Que você pode dar para ela Aqui teria Falou Quando mais velho Mais novo Meu filho mais velho Gostava muito de ler Mas hoje É uma preguiça enorme A gente vai falar mais Sobre leitura também Ó A Lore falou Se eu poderia dar Dica de livros Para os pais Posso sim, Lore Inclusive Eu tenho alguns Importantes Que eu vou compartilhar Na próxima terça-feira Tá? Ó A Vera falou Com certeza O curso será excelente De excelência Show Obrigado, Vera Gente, eu vou nessa Tá? Que eu tenho um encontro Com pais hoje Mais tarde Eu preciso me preparar aqui Tá? Me preparar no caso Jantar Para não passar fome Porque às vezes A gente estica Até um pouquinho Mais tarde Mas Eu fico feliz Que vocês gostaram E se vocês puderem Ir lá no Instagram Começar a seguir Curtir Deixar um comentário Se você está no YouTube Vá no Instagram E deixa um comentário No último post Falando vim do YouTube Se você está no Instagram Vai lá Na live do YouTube Deixa um comentário Falando vim do Instagram Começa a acompanhar lá também Que eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Ajudar você A entender um pouco mais Esse mundo Dessas crianças e adolescentes Tá bom? Vêm muitas novidades por aí Eu tenho certeza Que vocês vão gostar A gente está sempre aqui Quebrando a cabeça Para como que a gente consegue Ajudar mais Cada vez mais Mais famílias A melhorarem o desempenho Escolar dessas crianças De uma maneira Que elas de fato Aprendam esse conteúdo E comecem a entender E comecem a gostar Vocês vão ver Tá bom? Show de bola, gente Beijo Beijo, Rosângela Beijo, Vanessa Beijo, Vera Lúcia Flávia Zilene Ah, essa aula vai ficar salva Pode compartilhar com as pessoas Vai ficar disponível aí Por pelo menos sete dias Então sugiro que vocês compartilhem Tá bom? Beijo, gente Deixa eu encerrar Tchau